Salvador Sobral anunciou que se vai mudar para Barcelona com a sua família. O cantor português partilhou a despedida de Portugal esta segunda-feira, 26 de agosto, nas suas redes sociais. Salvador Sobral publicou um vídeo nas suas redes, onde aparece a tocar piano em sua casa, interpretando uma música dos GNR. É a despedida de um piano. De uma casa. De uma vida. Asas servem para voar. GNR escreveu na legenda do vídeo partilhado no Instagram. No fim de semana, o cantor já havia anunciado que se preparava para mudar de país. Já passaram cerca de 12 anos desde que apanhei o ferry de Mallorca para me mudar para Barcelona. Era um jovem cheio de sonhos e sem doenças, ou seja, sem preocupações. Agora, 12 anos depois, estou a mudar-me de Lisboa para Barcelona. Sou um adulto cheio de sonhos e sem doenças, mas com muitas preocupações, começou por escrever. Barcelona é uma cidade viva e vibrante, com um olhar para o futuro. A cidade pode ser plana, mas o talento artístico em todas as suas formas cresce de mês para mês. Eu quero fazer parte disso. Vemo-nos em breve, acrescentou. Asas servem para voar Para sonhar ou para planar Visitar, espreitar, espiar Mil casas no ar As asas não se vão cortar Asas são para combater Para a vizão Asas são para